E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo do Enfermeira Joy de Pokémon Fire Gold aqui no canal. E é um vídeo diferenciado, é um vídeo especial. Por quê? Enfermeira Joy, minha querida, é o último ginásio. Mas não é o último ginásio qualquer, porque nesse jogo tem 16. Então, é o último de 16, não de 8, Enfermeira Joy, não de 4, 16. Então, é um dia especialíssimo. Vamos lá, então, enfrentar esse ginásio sem mais delongas. Na verdade, eu tenho uma delonguinha a fazer. Aqui já que vamos enfrentar, né, Enfermeira Joy, um ginásio tão importante, vou colocar a minha equipe completa para enfrentar esse ginásio. Não é isso? Vamos lá usar todo mundo. Desnecessário, Enfermeira Joy, 100%. Mas parece uma ocasião apropriada, né, para usar a equipe completa para enfrentar esse ginásio, correto? Vamos lá, então. Momento épico, momento do desfecho inacreditável. Estão prontos? Porque agora o momento chegou! Vamos lá enfrentar o ginásio em 3. Ok, esqueci de fazer alguma coisa. Nada melhor, né, Enfermeira Joy, que raipar bastante para a gente nem estar pronto de nada, estar trancado, né? Beleza, né, querida? Eu acho que esqueci de fazer o quê aqui? Eu acho que eu esqueci de falar com o Toru. Uma última vez, talvez? Não sei. Mas eu suponho que seja isso. O melhor, né, é que eu vou ter que viajar com o Fly de novo. Minha decisão não foi idiota apenas num nível só, né? Não foi só pelo hype que acabou, né, sendo frustrado, Enfermeira Joy. Foi também por aqui que eu guardei o Pokémon que eu vou precisar para conseguir enfrentar esse... Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Eu acho que é só voltar aqui. Espero que seja isso mesmo. Ensinabar e falar com o Toru. Deve ser... Tá aqui? Aí, ó. Deve ser falar com ele só. Beleza. Lá foi ele. Agora foi. Foi abrir o ginásio. Podemos voltar e finalmente, né, fazer isso direito. Ai, que palhaçada. Vamos lá. Volta aqui. Perfeito. Deixa eu depositar aqui rapidinho. Um Pokémon. Olá, Marilúcia. Volta aqui, Romualdo. E agora sim. Vamos fazer o seguinte, Enfermeira Joy. Vamos fazer o seguinte. E aí, galera. Tudo certo com vocês? Caminho tudo tranquilo na medida do passeio. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon. Vale gol. Onde vamos enfrentar o último ginásio, Enfermeira Joy, que é importantíssimo. Essa é a primeira vez que eu estou falando tudo isso. E agora é pela primeira vez que eu vou... Fiz até a entrada errada aqui. Duas vezes. Perceberam isso? E vamos lá. Nenhuma falsidade. Nenhuma falsidade. E vamos lá enfrentar esse ginásio. Beleza. Nada mais no Big Gamer do que fazer isso, né? Mas vamos lá. Perfeitamente. Eu não lembrava desses... Será que é exclusivo desse jogo também? Eu acho que é, hein? Esse negocinho de vir para cá e vir para lá. Eu quero enfrentar todo mundo. Não quero pular e chegar no líder. Mas eu também não estou com paciência de ficar tentando muito. Se eu chegar no líder acidentalmente, o que eu faço? Bom, não é uma questão para agora também, né? Vamos ser sinceros. Para onde eu vou aqui? Talvez aqui? Não, aqui estou indo para baixo. Deve ser alguma coisa aqui para cima. Como é que eu chego em alguém, gente? Eu quero enfrentar alguém. Eu quero chegar no próprio Toru logo. Mas eu também não quero me esforçar para chegar em alguém. Vocês são uns palhaços. Não é assim, né? Vamos lá. Olha só. Estou chegando já no próprio líder. Não, não é no líder ainda. Tudo bem, tudo bem. Melhor assim, eu acho. Vamos lá enfrentar então o casal Kuh. Aqui. Porque toda experiência que eu puder ganhar, ela é útil. Já que... Caraca, eu estou com um golpezinho. Algum desses golpes talvez seja bom contra vocês aqui. Knock off, play rough, né? Acho que não. Acho que não. Mas... É, como eu estava falando... Qualquer experiênciazinha ganha seria importante. Porque teremos uma batalha complicada, né? Contra o nosso querido Red. Bem complicada, aliás. Então, era bom ganhar uma experiênciazinha aqui de bobeiras, né? No ginásio final. Era bem interessante. Infelizmente, não vai ser o caso. Ok. Gostei que eu voltei para esse carinha aqui. Boa. Agora, só consigo voltar para todo mundo. Um atrás do outro. Vamos ver. Uma chacoalhozinho bonito. Olha, a rede caiu. Maravilha, maravilha. Sudo Udo. Traz-lhe a Yara. Tá com a justiça e para aqui. Para ser uma integrante desta batalha, desse momento histórico. Beleza. Sudo Udo sobreviveu com um pouquinho de vida. Felizmente, errou, né? Nosso querido. Counter. Belezura demais. Derrotamos Bonita. Ok. Buguei um pouco. O nome do cara é Bonita? Acho que vamos confundir alguma coisa, hein? Como é que eu faço para chegar em vocês dois, seus palhaços? Ah, esse aqui é bem fácil. O primeiro é bem tranquilo. Vamos lá, então. Não. Deus ferir, mas... Antes de ser um Eroticquake, para ser sincero com vocês, né? Eu vou acabar voltando para o início do ginásio. Vou acabar clicando nas coisas. Eu vou voltar várias vezes ainda nesse vídeo. Então, eu posso voltar tranquilamente até a Enfermeira Joy. Era o Chequakezinho. Maravilha. Vou tomar outro. De Buenas. O melhor crítico impossível, né? Se eu moro de gritar para o adversário é essa hora. Que não faz a mínima diferença. Perfeito. E agora? Ah, entendi. Entendi. Deixa eu fazer, então, isso aqui assim. Opa, mandei um pouquinho demais. Mas tudo bem. Vai dar para chegar onde eu quero. Beleza. Falta uma pessoa só, eu acho. Depois desses palhaços aí. Vamos tentar forçar uma situação. Foi suficiente? Foi suficiente. Liquidang. Leonora. É, a tua ainda está bem fraquinha, né? Comparativamente. A Catarina também está um pouco para trás. Vamos lá. Já que eu deixei ela guardadinha durante um tempo. Nível 52 para a Leonora. Derrotamos a Salma. Salma me lembrou, né? Meu crush. A Salma Hayek. Na verdade, é o Romualdo que dá mais fraco. Quem nunca, né? Salma Hayek é um clássico. Enfim. Vamos lá. Continuar aqui, né? Meu gamer fofoco. Perfeito. Voltei tudo. A gente pode focar no líder. Vamos pular uma pessoa, entendeu? Focar no próprio líder de ginásio. Acho que já está de boa, né? Acho que a gente já fez aqui um esforço legal. Acho que é o bastante. O que é que você me diz? Se eu encontrar ele acidentalmente no meio do caminho, a gente enfrenta o último que está sobrando. Se não, vamos direto no líder mesmo. Vamos tentar chegar no líder. O que, considerando que eu sou eu, vai provavelmente me levar até o carinha. O que é isso, né? Quando eu tento chegar no lugar, eu vou para outro. É um clássico. É para cá mesmo? Não. Pode ser. Não. Mais ou menos. Se eu venho assim aqui. Perfeito. Estou bem perto desse carinha, né? Não quer dizer que eu estou muito acessível, necessariamente, em relação a onde eles se encontram. Vamos lá. Para baixo eu subo de volta. Para aqui eu vou para ali. Parece que eu estou em um lugar meio sem futuro, hein? Não estou vendo muito futuro aqui, não. Talvez... Talvez... Ah, ah... Ah, é aqui mesmo. Tá. Agora por aqui. Não. Eu já te enfrentei, né, cara? Está bem. Não era isso que eu tinha que fazer. Não era por ali. Então, começar de novo. Seria bom decorar isso daqui, né? O que eu tenho que fazer. Mas eu já esqueci tudo. Não é para cá, é para cá. Onde é que era mesmo aqui? Acho que era aqui. Acho que não sei. Não era aqui mesmo? Acho que não, hein? Não, era aqui sim. Agora... É bom que eu já não lembro mais. Onde é que eu entrei da última vez? Acho que eu entrei... Eu fui um para a direita aqui? Acho que fui, né? Não, foi porcaria nenhuma. Beleza. Eu fui direto, como agora. Boa. Meu gamer, meu garoto. Ai, ficar olhando para essas coisinhas para ver que eu estou indo certo. Aqui. E agora... E agora... Caraca, eu sempre esqueço esse. É... É, 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 é... Não é aqui, não é aqui. Obviamente aqui. Para a direita. Deve ser esse do canto. Aí, finalmente. Finalmente, depois de 37 anos. Não demorou tanto tempo, né? No big gamer, não seja dramático. Mas vamos lá enfrentar o nosso querido rival. Que está no nível bem poderoso, hein? Não lembrava desse nível todo. É bom, né? Dá uma emoção. Dá para conseguir uma vitória aqui, né? Não é um pokémon bom, mas ele vai me causar muito dano também, né? A famosa batalha é... Que por um lado a gente perde, por outro a gente ganha. Hum... Mas a redução de ataque me quebrou um pouco. Vamos trocar então, vai. É, vou causar dano muito lentamente. Vamos então simplificar o processo e o turn, tá bom? Quer dizer, depende do que ele trocar, né? Essa troca... Essa troca foi linda demais. Obrigado, destino. Não poderia ter sido pior para ele. Às vezes a gente gosta de destacar o nosso momento de azar, mas tem horas que a sorte está nos compensando um pouco. Essa foi uma hora, né? Perfeito. Vamos lá então. Um pouco de estupidez do jogo? Um pouco, né? Mas esse tipo de estupidez a gente tem que relevar, né? Faz parte do processo. É mais azar mesmo. Deles, né? O que é a nossa sorte? Evidentemente. Vamos lá enfrentar o Arcanino. E a Arta conseguindo deitar um pessoal. O Arcanino deve ser um pouquinho mais complicado. Bem mais complicado. Opa, mas eu consegui sobreviver. Mesmo com um golpe quadruplamente poderoso. Não vai dar para sobreviver aqui, né? Vamos colocar a Leonora para dentro. Entra aqui de volta a Leonora. Participar um pouquinho dessa batalha. E terminamos deitando o nosso querido Arcanino. Deita aí, Arcanino! Boa tentativa, boa tentativa. Mas não foi o bastante. Perfeito! Que bonito! Que alegria! Que felicidade! Executor! Vamos lá, Romualdo. Está no nível meio baixo. Vamos tentar pegar o nível aqui, inclusive. Vamos ver, Romualdo. Vamos ver. Flametronio no hit KO. Se for, tal bastante. Tudo bem. Era difícil mesmo. Estávamos no nível 8 abaixo, né? Então, não é a coisa mais absurda do mundo. Ui, papai! Mas aí foi muito dano. Mas eu acordei rápido. Acho que foi o dano que eu tomei, né? Acho que foi o dano tomado. Nível 51. Beleza. Double edge? Não, velho. Que double edge? Pode ser no lugar do Swift. Você vai precisar do Swift para ser rápido, né? Mas é tanto mais dano, gente. Não. Perfeito. Alá, casa. Darlene. Quero fazer você participar. Quero fazer você participar, Darlene. Não é tão forte, né, Darlene? Dá para dar uma monte de escola boa. Deu uma boa aqui. Vamos ver se ele não me... Deitou já. Se bem que pode usar um item, né? Mas ele não usa. Ele pode, mas ele não usa. Esqueceu de comprar. Pidote. Teobaldo. Volta lá, Teobaldo. Volta lá, Teobaldinho. Meu garoto. Meu querido. Coisinha linda. E o turn? Vamos ver o que ele troca agora. Não tem ninguém... Para trocar de posição. Caraca, se o turn hoje... Está difícil, hein? Mas ele insista. Ele gosta do golpe, eu acho. Acho que é um golpe temático. As pessoas estão falecendo ali. No fundo. Senhora que estejam bem. E é isso. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Vencemos! Conseguimos a insígnia da Terra. Maravilha. O que significa que conseguimos não apenas a insígnia da Terra, mas conseguimos completar todas as 16 insígnias deste continente, desse jogo, né? Porque já estamos no segundo continente. O jogo, como um todo, tem 16. E foi isso, então? Concluímos assim, não só joga nada? Não. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu quero enfrentar o Red. E é provável que eu faça alguma coisa ou outra aí que esteja no caminho. enfermeira joia que eu não lembro muito bem, que eu vou conferir depois de um detoneiro se tem algo de legal para fazer e tals. Mas a missão final, de fato, é tentar vencer o Red. Quando vai acontecer isso? Não sei. Talvez demore muito? Talvez. Mas é a intenção. Vamos tentar fazer isso daí, vermelha joia. Vamos tentar fazer isso acontecer. Eu não me chamo, não me quei, não é Silva Souza. Esse é o meu nome mesmo. Está no cartório. Péssima analogia, não me quei. Péssima promessa, né? Não passa nenhuma credibilidade. A ideia é essa, mas a intenção, sim, é conseguir. Fiquei ligado. Em próximos vídeos, trazendo, talvez, coisas paralelas e com o objetivo final de enfrentarmos o Red. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia. E na condição de detentora das 16 insígnias, eu me despeço. Lembrando que, olha só, para chegar no Red, acho que você tem que pegar a caverna que fica aqui. É o local onde fica normalmente. Onde ficaria, né? Ih, bugou meu jogo. Tá, depois a gente desbuga isso, velho. Mas fica aqui à esquerda de Virid, onde ficaria ali a Pokémon. Para quem não entendeu o que está acontecendo, o personagem deu uma bugadinha. Acontece isso. Acho que é da emulação, não é do jogo. Porque, às vezes, o personagem fica, ó... Ele está dando sozinho. Eu não estou clicando em botão nenhum quando ele faz isso. Começando a fazer esse pequeno andarilho. Quando eu salvo e volto, isso resolve. Ah, já resolveu agora. Beleza. Vamos passar para cá, ó. Esse caminho aqui, que nos levaria normalmente à Victoria Road e tudo mais do jogo, é que vai nos levar à caverna onde está o Red. A gente vai enfrentar ele lá dentro. Creio eu, né? É a melhor joia. Bom, enfim. De toda forma, é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. Que me deixe que eu gostei. Toda aquela história do YouTube. Se inscrever no canal. Clicar na sinetinha para as notificações. Recomendar aos amigos e tudo mais. Eu agradeço. E é isso. Um grande abraço. E fui!